Iperó completa hoje 57 anos de emancipação política administrativa. A cidade está em festa e aposta no turismo para atrair visitantes. Vamos conferir? Vem cá. Palavras carregadas de história. Esta porta de ferro mostra a importância de Iperó na história do país. Ela é uma homenagem a Dom Pedro II e faz parte do sítio histórico da Fazenda Ipanema, em Iperó. O prédio servia para depositar minérios e em 1846 o imperador esteve aqui. A fazenda é um dos pontos turísticos de Iperó e abriga a Floresta Nacional de Ipanema. A área é patrimônio histórico do estado. O espaço recebe a visita de milhares de pessoas todos os anos. Na época da exploração do ferro, Iperó estava em um entroncamento da malha ferroviária. Hoje, a antiga estação abriga a biblioteca municipal, a defesa civil e recebe eventos culturais. O turismo da cidade mistura o passado com o presente. Hoje, atividades de esporte e aventura também atraem muitas pessoas. Iperó está dentro de uma região turística que chama História e Aventuras. Nós estamos num mapa brasileiro do turismo nessa região, o qual contempla Sorocaba, Araçoiaba da Serra, Iperó, Capela do Alto, Votorantim e Salto de Pirapora. E, nesta região, nós acabamos promovendo a cidade. A gente vai nos eventos que o estado organiza, a gente leva os atrativos de Iperó. Então, a prefeitura vem trabalhando, desenvolvendo um plano de turismo. Nós temos perspectivas de criar rotas ciclísticas. Todos esses investimentos são para divulgar o que nós temos e potencializar outros. Olha aí outro atrativo da cidade, o balonismo. O esporte atrai mais de 200 turistas por semana. Já a escalada nos paredões de rocha é famosa e faz com que grupos de todo o Brasil e até do exterior venham para a cidade. Já que o turismo aqui de Iperó, em grande parte, inclui as práticas de esporte e de aventura, no fim do ano passado, esse espaço aqui, o Complexo Elisa, foi revitalizado. E hoje, muitas pessoas da cidade vêm até aqui para caminhar, utilizar as quadras de esporte, as academias ao ar livre. E já que o espaço fica bem perto da entrada da cidade, atrai também famílias e ciclistas da região que passam por aqui. A gente sempre costuma visitar esses espaços ao ar livre, que é super importante, principalmente para as crianças, para os meus filhos, que são ainda pequenos. Então, é um jeito também de apresentar esses lugares, apresentar a natureza, esses lugares abertos, que são importantes, não só para as crianças, mas para os adolescentes também se desenvolverem, terem uma inclusão social também. E incentivar o turismo é o melhor caminho para movimentar a economia local e regional. É muito importante, porque o turista que vem até Iperó, ele acaba consumindo no comércio local, ele abastece no posto de gasolina, ele vai na padaria. Então, o fluxo de recursos acaba girando dentro da cidade. Na Floresta Nacional de Ipanema, existem condutores que são da comunidade do entorno. Então, o turista que vai até lá pode estar contratando esse condutor, que são da comunidade do entorno, e assim como nos estabelecimentos comerciais também, o recurso acaba girando, né? Jefferson é de Iperó, e para quem está pensando em fazer uma visita aqui, ele tem um convite. Quem puder vir visitar Iperó, pode vir aqui, que é muito legal. Que beleza, hein? Bonita, tranquila, parabéns Iperó. Bom, 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 bom.